Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos agora falar do Petrópolis na República. A gente está quase na penúltima parte. A gente vai ter mais uma última parte, essa parte de história. É um conteúdo extenso, mas eu estou dividindo aqui. Então está tendo vídeos curtinhos, bem bacana para ajudar. Então vamos lá, deixe seu like, isso é muito importante. Então nós temos aqui a seguinte situação. D. Pedro II, ele foi exilado do Brasil, porque o Brasil se tornou uma república. Acabando com o período imperial, império. E aí ele teve que voltar. Beleza, então a gente vai contar a história agora a partir da proclamação da república. Com a proclamação da república em 1889, que resultou o banimento do exílio na família imperial, tendia a ser que a cidade fosse ameaçada por recalhações republicanas e perder seu prestígio. O que ele tendia, pessoal? Porque o Petrópolis era uma cidade imperial, com os traços imperiais. E temia que nessa república, com essa raiva toda do império, acabasse com o Petrópolis. Mas isso não aconteceu. Boa notícia. As funções administrativas passaram a ser exercidas por independente, nomeado pelo governador do estado. Isso é muito comum na época, em 1882. Quando o Petrópolis passou a ser governada pela sua Câmara. Situação que perdurou até 1916, quando foi criada a Prefeitura Municipal. Tendo, e aí, informação importante, Oswaldo Cruz como primeiro prefeito. Isso aqui é muito importante. Isso cai direto em prova, pessoal. Quem foi o primeiro importante? O primeiro prefeito de Petrópolis. Oswaldo Cruz, primeiro prefeito. Nomeado por quem? Por Nilo Peçanha. Então, presidente do estado de janeiro. Então, nós temos aqui a nomeação do prefeito naquela época. Não era votado como é hoje. Então, beleza. Muito importante. Gravou? Gravou. Oswaldo Cruz. Beleza. E aqui, internamente, tentando alinhar com as novas ideias, ideias do tema do acento, e apagar as lembranças da monarquia, os políticos começaram a mudar os nomes das ruas, substituindo os antigos nomes imperiais pelos novos. E aí, o que aconteceu? É para tirar esse ar de império. Então, a Rua do Imperador foi a vinda. E aqui, nós estamos vendo a diferença, tirando o nome relacionado ao império, para novos nomes. Depois se dá uma lida. Significativas para a cidade foram os oito anos em que ela se transformou na capital do estado do Rio de Janeiro. Pessoal, é exatamente isso. Acabando que Petrópolis ficou, durante oito anos, sendo a capital do Rio de Janeiro. Como assim, Alexandre? É o seguinte. Em 1893, ocorreu a revolta armada em Niterói contra o governo Marechal Floriano Pichotto. E foram cortadas todas as comunicações entre Rio de Janeiro e Niterói. Com a capital do estado ameaçada, o governo foi transfiso de Niterói para Petrópolis, onde enterraram a capital e foi para Petrópolis justamente por isso. José Tamás, por siúncula, era governador e o retorno só aconteceu em 1902. Ou seja, oito anos que Petrópolis foi a capital do estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Então, leve essa informação com muito carinho. O município que tinha 20 mil, 29 mil habitantes e chegava a 35 mil no verão, estava recebendo energia elétrica e duas surpreendentes modernidades ocorreram em 1896. Os bônus elétricos, que passaram circulando a cidade até 1939. E o primeiro automóvel a subir a serra, um Decavilli, em 1902, movido a benzina e não tinha silencioso. Tá bom? Então, qual foi o primeiro automóvel a subir? Um Decavilli. Tá bom? Tá bacana. Quando Petrópolis deixou de ser capital do estado do Rio de Janeiro, pensou-se novamente que o quê? Ih, vai acabar com Petrópolis, agora ferrou. Não. Perderia seu prestígio e ficaria esquecida. Não. Ao contrário. Por muitos anos, o desenvolvimento foi mantido ao lado de sua vocação turística. Petrópolis, pessoal, tem uma forte vocação turística. Leve esse conceito para a prova. Quando surgia uma epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro, muitas pessoas se mudavam para Petrópolis, que estava livre desses males pela salubridade do clima. Então, pessoal, veja que interessante a parte da febre amarela relacionada a Petrópolis. Os republicanos também se renderam aos encantos da Serra de Estrela, o local que era chamado na época. De 1894 a 1903, o Ministério das Relações Exteriores praticamente funcionou em Petrópolis. Olha só que bacana. Então, de quanto? Informação importante. De 1894. Apesar de não estar marcado aqui, é importante. De 1894 a 1903, o Ministério das Relações Exteriores praticamente funcionou em Petrópolis. Decidiu nas questões vitais como a assinatura do Tratado de Petrópolis, que anexou o Acre à Federação. Como assim, Alexandre? Pessoal, na época o Acre pertencia à Bolívia. E aí houve um tratado aí para o Acre ser anexado ao Brasil. Você sabe aonde foi assinado esse tratado? Em Petrópolis. E é chamado por isso, por isso, de Tratado de Petrópolis. Então, o Tratado de Petrópolis, que foi assinado onde Petrópolis, veja você, que anexou o Acre à Federação. O Acre ao Brasil, tá bom? Naquela época o Acre não pertencia. Ele pertencia depois. O Acre é um Estado hoje, né, pessoal? Então, veja que interessante essa informação. Bem bacana, né? Bom, nos anos seguintes, com a exceção de Floriano Peixoto, Delphi Moreira e Castelo Branco, que eram os presidentes na época, todos os presidentes da República, desde Teodoro da Fonseca até Costa e Silva, veraneavam em Petrópolis, passavam o verão em Petrópolis. A exceção são esses daqui, Delphi Moreira, Floriano Peixoto e Castelo Branco. Esses não. A cidade, que antes se transformava em capital do Império, agora se tornava capital da República, com a presença de expressivas personalidades, como o Barão do Rio Branco, o Joaquim Nabuco, o Santos Dumont também, que veio a morar em Petrópolis, né? E aí vou pular algumas partes aqui, pessoal, depois você dá uma lida. Ficou preservado o seu ambiente culto, aristocrático e refinado. Durante o verão, no início da noite, a estação ferroviária se transformava num ponte social, repleta com as famílias esperando a chegada do trem dos maridos, como eles vinham também as notícias do dia. Então, pessoal, veja que bacana. Onde era o ponte social? Ah, na estação ferroviária, né? As famílias esperando aí os maridos. Beleza, pessoal? Beleza. Então, veja que importante essas informações, tá? Deixei todo marcadinho pra você aqui. Bom, Epitácio Pessoa, em 1920, construiu o prédio do primeiro batalhão de caçadores, trazendo pra cidade a tropa do exército. Beleza. Em 1922, construiu o belo prédio dos Correios, né? Arquitetura neoplástica. Já vê esses prédios lá no ponto turístico. Em 1928, foi construída a primeira rodovia asfaltada do país. Esse Petrópolis, ele tem a mania de ser primeiro em tudo, né? Primeira rodovia asfaltada do país, que ligava o Rio a Petrópolis, que recebeu o nome de Washington Luiz. Uma homenagem ao presidente que teve essa importância na iniciativa para a vida da cidade. Então, não esqueça, pessoal. Olha que interessante. Onde foi a primeira rodovia asfaltada do país? A rodovia que ligava o Rio a Petrópolis. A chamada famosa Washington Luiz. É muito famosa essa rodovia, de fato. E pra gente fechar aqui, pessoal. Talvez Getúlio Vargas tenha sido o presidente que mais se aproximou e se interessou por Petrópolis. Até hoje, muitos ainda lembram dele caminhando pelas ruas da cidade com as mãos cruzadas nas costas. Então, Getúlio Vargas aí tinha um apreço muito grande por Petrópolis. O Museu Imperial e o Mausoléu dos Imperadores devem a ele essa sua existência. Essa nova corte imperial mudou a cidade. O santuoso Hotel Cassino Tupanilha, aberto em 1944, se tornou conhecido em todo o país de que atraiu o Jet Set Internacional para Petrópolis. Orson Welles, Aero Flying. O que é isso aqui, pessoal? São atores, tá? Ou seja, são atores internacionais que vieram pra cá. É como se fosse um Tom Cruise hoje, né? Com a proibição legal do jogo em 1946. O hotel perdeu o esplendor. Mas até hoje, seu prédio, conhecido como Palácio Quintandinha, é a atração da cidade. Então, Palácio Quintandinha era o quê? Era o Hotel Cassino Quintandinha. Que foi proibido. Em 1946 foi proibido. Até hoje é proibido o jogo, né, pessoal? No Brasil. Aqui bonitinho uma foto ao lado. Tá, pessoal. Beleza, então fechamos esse aqui. Eu sei que são muitas informações. Eu sei que eu passei um pouquinho acelerado nas informações. Mas esse vídeo é curtinho. Você pode assistir e reassistir várias vezes. Não esqueça, tá? Ou então adquiri os slides pra você estudar mais tranquilo. Bom, muito obrigado pelo carinho. A gente vai pro nosso próximo e última parte da história de Petrópolis. Os valores petropolitanos. Então, até o nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho